Atenção, menino de 7 anos morreu ao brincar com uma espingarda do padrinho, Manuela Queiroz. Bom dia, onde estava esta arma, Manuela? Oi, peruca, muito bom dia pra você, bom dia a todos. De acordo com a família, a arma estava guardada em um depósito, mas esse menino brincava com outros três amelinhos em um quarto, quando foi atingido com um tiro na cabeça dessa espingarda, como você disse, era do padrinho. Esse acidente aconteceu em Carmo do Rio Verde, na região do Vale do São Patrício. O menino chegou a ser trazido para o gol aqui em Goiânia, no Hospital de Urgências, mas infelizmente não resistiu. A família adiantou que ia liberar a doação de órgãos. E vale lembrar, ô peruca, que no mês passado, um adolescente de 17 anos morreu no interior do estado quando brincava com outros amigos de roleta russa. Neste caso, no caso do adolescente, ele também levou um tiro na cabeça. Neste caso do menino, ninguém sabe dizer ainda o que eles estavam fazendo, como eles estavam brincando com essa arma, mas infelizmente ele perdeu a vida, peruca. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.